Olá pessoal, estamos de volta com o nosso CEMEC Soluções na Fazenda, dando sequência àquela série de oito programas especiais, cujo tema nós estamos abordando é Precocidade Sexual das Novilhas. E a pergunta de hoje é muito especial, ela fica por conta do futuro dessa novilha preenha aos 14 meses. Estamos falando da primípara. Quais são os principais desafios com essa primípara? Bom Daniel, essa é uma pergunta muito boa e que o produtor sempre se faz. Você percebe hoje que a gente chegou aqui, o Marco, filho do seu Cisne, a primeira coisa que ele perguntou, falamos de novilha, falamos de Precocidade, é o que ele falou, ir no ano seguinte para emprenhar de novo? E realmente, essa é uma categoria desafiadora, eu não falaria que é difícil nem muito mais. Por que ela é desafiadora? Porque enquanto a gente olha para uma novilha que está crescendo e vai entrar em reprodução, ou então uma vaca que está lactando e vai entrar em reprodução, a novilha reúne todos esses fatores. Ela está crescendo, ela está lactando e ela vai entrar em reprodução, ou seja, ela demanda mais energia, ela demanda mais nutriente, ela tem um requerimento nutricional maior. Então a gente tem que tratar mais dela. Então os índices baixos que a gente observa em fazendas de cria relacionados à primípara, não é porque a primípara é ruim, é porque a gente é ruim com ela. Porque normalmente o produtor trata bem dessas novilhas e depois manda para onde? Fundão. Então o que a gente tem que fazer? Tem que ter ela perto, tem que tratar ela com garim, tem que ter um planejamento nutricional para esses animais, assim como a gente tem um planejamento nutricional para as novilhas. E aqui a conta é bacana também, igual a gente falou de novilha, que o ganho de peso paga a parte da conta, a gente tem que pensar que esse animal está crescendo, ele está ganhando peso. E de novo, esse ganho de peso é dinheiro que eu posso vender para o frigorífico caso esse animal não emprenhar. Então a conta tem que ser olhada dessa forma. Eu trato melhor dela porque eu quero a preenhez dela, porque ele é um animal precoce. Se ela não emprenhar por algum problema que ela tenha, eu vendo ela para o frigorífico e minha conta fecha. O cuidado é, não descarte um animal precoce selecionado lá no início do seu sistema por incapacidade nutricional que você impôs a ela. Essa e muitas outras dúvidas vão ser respondidas por nós nessa série de programas. Você não deixe de assistir, não deixe de aproveitar nas próximas etapas, nos próximos programas. E para isso vocês estão vendo o QR Code na tela de vocês. Esse QR Code vai trazer para vocês oportunidade de baixar o nosso aplicativo CEMEX Brasil. uma maneira diferente de pesquisar material genético para o seu rebanho. Você pode até pedir uma emissão de orçamento ao representante mais próximo de você. Não perca essa oportunidade, um grande abraço e até a próxima!